Aê, Mateuzinho! O Melty do puro tomado, meu copo e mole é o beijo No final vai ser guarde o escuro, um tesão do carai, no alô que fudando A madruga me procura, várias amantes do meu dinheiro Bate na cara da puta com o cordão de ouro e depois na pergunta quanto é seu preço Já passei por várias vidas que não vem ao caso, cita pra você Senta bebê, faz seu nome dentro do cavalo, cavalo com a cavala Chique, cheiroso, bonito, já tô rico, tô do gel e ver Várias querendo VT, quer dar, vou comer, vou comer Gordãozão do Jimmy Jóia, marco a bochechada puta Te devolvo pro boy besta, depois de nós te dar sua Nós é a nata de tudo, tudo o bom te derruba Te enforca, nega, dona, depois te joga pro truto Não sou seu pai, né, bebê? Abre as pernas e vai tomando Quem falou demais, cê sabe, nós veio direcionando Desacredita pra ver, os bigode atuando Gão de soco de finance, bom, na cama transando Larga a orelha, dribla a receita Nós toca ser igual aos poderes, só freche na seda Peixe na carteira da água, pra puta que ela tá com sede Olá Mercedes Como posso ajudá-lo? Abre a persiana pra bebê tomar um ar Estou abrindo as persianas Bigode dos mais bigode, zero, zero é a nata Corda de 200k, vai jogar na sua cara A capital para tudo, se tá contra nós em base As corpo da cavalona hoje vai entrar na chapa Bigode dos mais bigode, zero, zero é a nata Corda de 200k, vai jogar na sua cara A capital para tudo, se tá contra nós em base As corpo da cavalona hoje vai entrar na chapa A madruga me procura, várias amantes do meu dinheiro Bate na cara da puta com o cordão de ouro E depois na pergunta quanto é seu peso Já passei por várias vidas que não vem ao caso Se tá pra você, cê tá bebê, faz seu nome Dentro do cavalo, cavalo com a cavala Chique, cheiroso, bonito, já tô rico todo de LV Várias querendo VT, quer dar, vou comer, vou comer Nada